Não, vai rir? Ah, pode, não pode, não pode Ninguém se mexeu, cara Que isso? Vai, não, vambora de novo, ó Música Tá difícil, hein? Parou, parou, parou Opa, você se mexeu Pode sair que você mexeu Você mexeu, mexeu, ninguém mexe Ninguém mexe, lá embaixo, lá Ah Aqui, se mexeu Se mexeu, também Volta normal, solta o sol De bala Jura, pula Vai Gira, gira Vai Tudo junto Parou A gatinha Ah, dá logo o prêmio pra ela Dá logo o prêmio pra ela, poxa Ah, dá logo o prêmio pra ela, poxa Ó, você se mexeu Pode sair Isso, não adianta se esconder não Vambora Solta o som, vai Vai Bate na palma do meu Bate na palma do meu Bate na palma do meu Mexe, mexe Vai Vai Vá Vá Sai do chão Você se mexeu Olha ela aqui Me ajuda, hein Olha aqui, ó Se mexeu Opa, desculpa Meu pai do céu Caramba Ai, 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 ai Que isso, rapaz? Não se mexe, não Volta o normal Vai Solta o sol Não se mexeu Não se mexe, não Se mexe, não Não se mexe Vai Ganhar A melhor, hein Que isso, congela no chão? É você se mexeu Você se mexeu Pede isso aí Opa, 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 opa Tá tremendo, tá tremendo Tá se mexendo Mexeu Você também Agora se mexeu, viu E aí, cara Tudo bom? Beleza Se encostar da pinta Tá lua Tá lua Você se mexeu Agora, solta o sol Vai Ate bala Ate bala Isso E lá, boa Isso E lá, boa Isso E no jogo E empatou Parou Parou, tia Você se mexeu, cara Eu falei parou Você tá se mexendo, cara Poxa vida Estátua Olha que bonitão Parou, tá aí Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Você se mexeu Você se mexeu Mexeu agora Não é pra se mexer Solta o som Vai Tá bonito Olha lá, tia Olha a tia Tia salha Só tem a tropa aqui Isso Vai lendo, hein Parou Parou Você de novo Meu Deus do céu, cara Se mexeu Se mexeu, cara Meu Deus do céu Bate aqui Ih, se mexeu Ah, se mexeu Então Só mexeu isso aí Tá beleza? Tá beleza? Só toca aqui Mexeu Bate aqui E Vai Vai Tudo bom? Oi Piscou? Pode piscar não, cara Hein? Hein? Pode piscar não, hein Desce esse beijinho Vamos lá Tá bonito, hein O beijinho ali Tá danjando bem Vamos lá Vamos lá Ó Vamos lá Escapa, cara Você já saiu Você também Só faço a traca aqui Escapa Ah 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 Não tô com isso Não é, garoto Ah Não é, pô Não é isso Ah Bate aqui, garoto Bate aqui, garoto É O que tu quer pariu? É É É Tá maluco Tá maluco Tá maluco É É É Sim Receba Sim É